Fala galera, beleza? Essa época do ano está difícil para todo mundo, desde para as pessoas comuns até microempreendedores, grandes empresários, pequenos empreendedores, está complicado. Por isso essa série no canal, onde eu vou divulgar pequenos empreendedores para você conhecer o trabalho e poder adquirir um produto legal, algo bacana. E dessa vez eu trouxe aqui a loja Schoolers, link na descrição do Instagram deles, eles fazem ela, a artista, junto com o marido dela, se eu não me engano é marido, eu não chego a perguntar, formam um casal da arte. Olha que legal que eles vendem aí, máscaras personalizadas, camisas, tudo feito único, só você vai ter, é exclusivo, ela pinta para você a mão mesmo e lhe envia. Então você escolhe o produto, você pode personalizar, é hora que você realizar, sempre que você tem um quadro desse jeito aqui, você fala com ela, ela faz para você. É sobre medida, não é coisa industrial, não é impresso, é algo feito à mão, é artesanal, envia para todo o Brasil, tá? E eu vou seguir com essa série divulgando pequenos empreendedores. Então se você é um pequeno empreendedor e quer mandar o seu produto aqui para o canal para me mostrar, você pode mandar e eu faço o unboxing. É só mandar um e-mail para o canal, compraseguro.com. Mas compra segura, eu não tenho dinheiro para te mandar um produto, está difícil as coisas para mim, não faz mal. Eu faço um vídeo nesse estilo aqui, mostrando o seu site, não estou fazendo essa série para receber produtos, estou para mostrar o seu produto. Então a gente vai mostrar o seu negócio da forma que for possível para você, para que todo mundo possa ver, né? Todo mundo é um pouco de... Me fugiu a palavra, né? Mas todo mundo não, porque o meu canal é um canal humilde, mas o meu público poder ver, né? É um pouco de ganância da minha parte, né? A empresa, não sei, a palavra, eu esqueci a palavra, né? Mas para o meu público ver e poder adquirir os seus produtos, conhecer os seus serviços. Olha só que bacana essas cadeiras, eu achei muito bonito esses desenhos, né? E tem um aqui que eu achei fantástico, que é o meu favorito, deixa eu procurar para vocês, esse aqui. Esse aqui é o melhor de todos, de longe, né? Eu acho que aqui tem maior, aqui. Esse aqui eu fiquei apaixonado. Esse aqui é um cérebro, tá? E do outro lado é um circuito impresso em formato de cérebro, tá? A gente tem até um grupo no Facebook chamado Circuito Impresso, se você quiser entrar lá para tirar dúvidas sobre tecnologia. Mas eu achei muito genial essa ideia dela de desenhar um cérebro e do outro lado um cérebro em forma de circuito impresso. Quer dizer, um circuito impresso em forma de cérebro. Achei muito bacana, é genial. É uma sacada sensacional. Por isso, então, eu estou pensando até em trazer aqui para o canal, tá? Para o final do ano. E algo nesse estilo aqui, mas personalizado, né? Que eu possa fazer alguma coisa comemorativa, talvez a 100 mil inscritos, quando chegar nos 100 mil inscritos, né? Talvez botar uma logo do canal. Fazer algo nesse estilo, dar uma mudada, né? E ajudar eles também. Então, até o final do ano, talvez eu traga aqui algo nesse estilo. Eu queria comemorar os 100 mil inscritos. Mas eu também queria que você prestasse atenção nas camisetas, cara. Não são só máscaras, né? E, ó, eu vou dar uma dica aqui, né? Pega uma máscara bonita, cara. Ó, tem máscaras bem legais aqui, ó. Tem máscaras dos super-heróis, Darth Vader, vilões. Você pode personalizar nela. Ela faz tudo ali personalizado para você. Eu fugiria dessas máscaras de palhaço aqui. Porque isso aqui, se a polícia te pega, eu levo para dar um passeio, né? Você sabe. Vai dar um passeio de viatura aí. E aí vai... É complicado, né? Eu não levaria essas máscaras aqui. Mas tem um... Não tem nada contra, né? Quem gosta, gosta. Mas eu tenho minhas receitas. Aí o cara acha que eu sou o matador de policial. E aí? Já pensou? Isso aí a gente vê na TV lá no programa do Atena que nunca dá certo, né? Mas aqui tem coisas... Ó, essa aqui é sinistra. Essa aqui é da hora. Essa aqui é da hora. Não sei se isso aqui tem alguma referência criminosa também, mas essa aqui é muito legal. E tem outras... Tem... Tem todas as coisas aqui. É, sem o que falar, né? O que dizer. É... São coisas... Até fantasia ela faz. Então, são coisas geniais, magníficas. Talento total. Incrível. Isso aqui não é qualquer um que desenha, não é qualquer um que faz. E... Por isso eu peço que você dê uma olhada, confira aí, né? As redes sociais na descrição. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Você pode me apoiar também tornando-se membro do canal a partir de R$1,99 por mês. E participando dos sorteios. E também você pode se inscrever e deixar o like aí, tá? E acompanhar o canal. Ajuda bastante também. Então, aqui tem coisas pra todos os gostos. Desde quem gosta de um rock'n'roll. Quem gosta de apanhar a polícia. Quem gosta de arte. Quem gosta de coisas personalizadas. Cara, aqui você vai encontrar o que você quer. Sob medida. É sensacional. É uma loja magnífica. Muito legal. Espero que você tenha gostado. Se inscreva aí. Tamo junto. Valeu. E fui.